Então, olha lá! Olha lá! O que é pouco que faz o vagabundo com o chumbo grosso Cabuloso, pescoço, todo solto, todo tipo que escreve merda Ainda fica orgulhoso, de gostar de pagar impostos Eu nunca aguento comigo quem acha, mas já fez banho Coisa aí, eu falei com os que eu conheço A cara é brujo de cara bruto, a indica a direção da Naukut A cara é brujo de cara bruto, a indica a direção da Naukut Vai me parecer real Que derramar um funeral livre Vai se vacilar na rua, eu digo não Vai se vacilar na rua, eu digo não Vai se vacilar que isso aqui deve aderir e vai dar Se ela tá aqui, eu digo eu bicho Vai me parecer real Que derramar um funeral Vai se vacilar na rua, eu digo de moral Vai se vacilar na rua, eu digo não Vai por parte da crise apresenta Mas já vai lá Ela tá aqui, vindo o banho Vem vem vem, vem... Vem trucar, forneada de fazer desgoressa Deixa a desperação,kergebete na roda Eu vou botar no dinheiro que eu faço a pimentada Por causa do Catholico do Pohada é um grano Batida fundou estréia, foi o Cabil тоr o Maralão Na pista me troca por migalho, isso leva no cavalo Os meus caralhos chegam os manos, eu fico no baralho Eu e minha alfina, minha velha e minha esposa, o corpo nunca me desvia Farrado sem sataria, respeito que eu queria só a minha terra Acorda só alguns que eu sentiria, nada que eu senti invadido A fusa é melhoria, tá no peito no baralho, eu andando com a média Eu quis passando para o deserto, quando eu também me explora Só com o meu colado e tal, depois vai nos bando Meu universo é mais um braço, não está se casarei pra mim, confesso Também não despeço, eu trabalho com a galera, não sei o que eu peço Fica no bondade, eu continuarei fazendo isso, eu vou despeço Um Tony, um an álbum, eu acelerizo, eu recebo Fica no bondade, euッ moço, eu vou desibillou Fim de reempa do funerão Fim de reempa do funerão Fim de reempa que me per zostaei me vashar Coication é caresses Kollegen ep uh... Fim de reempa do funerão Fim de reempa do funerão Fim de reempa do funerão Fala, se nem que saque, né? Terecine, mas a tela tá quente Provincial tá legal, cê me se deixe Então vem! DJ PTK Então vem! Feliz aniversário, DJ Jinho!